Boa noite, obrigado Pedro pela apresentação, eu vou tentar fazer uma conversa mais do que uma palestra propriamente formal sobre um tema que não é meu tema de pesquisa regular, Pedro me pediu para falar um pouco sobre a habitação multifamiliar no Brasil, achei que isso era um pouco demais e aí eu resolvi falar sobre o Rio de Janeiro, que já é bem complicado. E eu vou fazer isso com uma perspectiva histórica. Tinha uma palavra no programa que é moderna, que eu vou deixar ela subentendida como uma espécie de tema do conjunto da apresentação. O que é habitação multifamiliar, o que é moderno, talvez seja uma das coisas para a gente responder. Eu não entendo desse assunto, essa é a minha cola, eu vou basear a primeira parte da minha apresentação nesse livro muito importante, muito interessante, da professora Lilian Vaz, que chama Modernidade e Moradia, Habitação Coletiva no Rio de Janeiro, e depois em três teses de pós-graduação da Denise, que está sentada ali atrás, na terceira fila, da Marise Machado e do Guilherme Gordini. A história não conhece bem, a história da habitação multifamiliar, sei que a gente tem esse nome chique, a habitação multifamiliar, talvez nem caiba para esse caso, mas a habitação coletiva começa mal no Rio de Janeiro. Ela começa como um lugar de moradia de gente muito pobre que não tem onde ficar, não tem onde morar. O ambiente que a gente está vivendo são as cercanias da proclamação da República, da libertação dos escravos. Libertação dos escravos significou no Brasil a liberação de uma quantidade de gente muito grande, sem lugar para morar, sem emprego, sem renda, necessariamente sem renda, sem renda fixa. A libertação dos escravos, a abolição da escravatura não foi seguida no Brasil de um programa social de inserção das pessoas e ao longo do Vale do Paraíba, no Vale do Paraíba do Sul, havia uma série de fazendas de café que faliram da noite para o dia quando foi, quando a escravatura foi abolida no Brasil. Essa gente veio de um modo geral morar nas cidades, especialmente no Rio de Janeiro. Então, aqui essa é a situação da habitação. Primeira imagem, das primeiras imagens antigas, metade para o final do século XIX, especialmente para a virada do século do que é uma habitação coletiva no Rio de Janeiro. São estalagens e cortiços. Habitações em fita, em série, uma casa do lado da outra, sem instalações sanitárias e um pouco sinônimo de pobreza, quase miséria, insalubridade, doença e, como no caso desse romance famoso do Alonso Deservido, uma doença social atávica. Esse é um dos primeiros romances naturalistas e o Alonso Deservido traça uma série de personagens que moram num cortiço, em torno dos quais quase que a ideia do cortiço do lugar é responsável por uma condição da qual eles não podem escapar nunca de pobreza e de pobreza nasceram pobres e estão destinados a morrer pobres e há uma espécie de perversão social que é engendrada por isso, por um personagem português, trabalhador, trabalhador, honesto, mas que, quando ele vai morar num cortiço, ele acaba caindo nas tramas de uma mulata fogosa e isso tudo leva ele por, digamos, mau caminho. Essa é um pouco a imagem da habitação coletiva retratada nos romances e na literatura da virada do século. Além das casas, dos cortiços e das instalagens, são construções feitas para isso, para ganho, essas instalagens eram estabelecidas para aluguel, para ganhar dinheiro, investimento de um determinado grupo de pessoas, havia a ocupação de casas antigas desocupadas no centro do Rio, que eram subdivididas em vários cômodos, em casas de cômodos, que também fazem uma espécie de habitação coletiva, um pouco, apesar de sim, não pensada para isso, mas na qual se estabelece num ambiente meio balzaquiano uma porção de famílias. Além dessa situação, assim, um pouco emergencial, a ocupação das franjas da cidade do Rio de Janeiro, um tipo de ocupação coletiva de um caráter bastante diferente, mas foi muito importante, nessa segunda metade do século XIX e começo do século XX, foram as vilas operárias, sobretudo as vilas operárias ligadas às grandes indústrias de tecidos. Nesse caso, a fábrica Confiança, que deu origem a várias pequenas vilas que ainda existem no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, algumas que são, as casas, os tipos de casas têm um pouco tamanho e ornamentação proporcional ao status, à hierarquia social do morador na... Então, Vila Isabel é um bairro que já existia, foi projetado e construído na segunda metade do século XIX, é onde essas fábricas se instalaram. Mas há bairros inteiros, como Bangu, por exemplo, que surgiram como vilas operárias. O que a gente vê na foto maior, no centro da foto, tem a chaminé da grande fábrica de tecidos, o Progresso Industrial do Brasil, em torno do qual tudo o que a gente vê nessa foto era a antiga vila operária, formada dessas pequenas casinhas, com o seu clube, com a sua igreja, e com, evidentemente, com a fábrica, que deram origem ao subúrbio de Bangu, da central. Bangu era um bairro de casinhas todas iguais, chalézinhos como esses que a gente tem, está vendo na foto menor, e persistiram até que a fábrica deixou de existir como uma instituição, e essas casas foram, então, vendidas para os moradores, para os antigos funcionários da fábrica, que trataram de personalizar as suas casas e mudar esse caráter de uniforme. A ideia de que eles moravam em casas uniformizadas, que tinha a ver com a obrigação de usar uniforme e de trabalhar debaixo de uma hierarquia, imediatamente se transforma numa vontade de personalizar a sua casa, customizar, como status de não serem mais empregados da fábrica e serem proprietários da própria casa. Então, de uma certa forma, nesse ponto da história, o bairro de Bangu deixa de ser uma habitação multifamiliar, coletiva, e passa a ser um bairro de casas individual. Uma iniciativa da Prefeitura, no centro do Rio de Janeiro, não longe daqui, foi essa vila operária, construída pela Prefeitura, na época do Prefeito Pereira Passos, para servir, para abrigar funcionários da Prefeitura, é um conjunto muito interessante, talvez o primeiro projeto de iniciativa social, de habitação social, na cidade do Rio de Janeiro, casas pequenas, casas mínimas, são de dois quartos ou três, em dois andares, uma fileira de casas ao longo de toda uma grande parte da vinda Salvador de Sá. Casas muito pequenininhas, hoje em dia estão, infelizmente, muito mal custadas. As vilas que surgiram como habitação de funcionários de empresas, rapidamente se tornaram iniciativas ou condomínios de habitação no mesmo lugar. As vilas que ainda existem no Rio de Janeiro, que hoje estão muito valorizadas, como a gente vê nessas fotos, pela cidade inteira, elas foram uma maneira de aglomerar as pessoas em uma área pequena, portanto, otimizar, digamos assim, economicamente a moradia. Um caso interessante de habitação multifamiliar são essas casas, que foram mandadas fazer pelo comerciante, que é o Leite Leal, que tinha seis filhas e ele resolveu construir uma casa para cada uma das suas filhas, de uma maneira de fazer uma casa única, mantê-las todas juntas e perto da casa onde ele morava. Essa é difícil que existe até hoje em Botafogo, não é mais um residencial. No século XIX, o Rio de Janeiro é uma cidade de costas para o mar. Se a gente olhar um mapa do Rio de Janeiro, uma planta do Rio de Janeiro, no final do século XIX, antes do Pueira Passos, a gente vê uma cidade que cresceu a partir de quatro morros, especialmente o Morro do Castelo. Embora com uma relação muito forte com o mar, porque é uma cidade que dependia de contato marítimo com a metrópole, com Lisboa, a parte residencial da cidade ganhou o sertão mesmo, que isso significasse ir em direção ao pântano. E a gente vê que tem muito pouca relação, quer dizer, o Morro do Castelo chegava praticamente na beira da água, aqui o Morro de São Bento também, e toda essa parte de frente de mar era ocupada pelas instalações do porto, não tinha nenhuma importância residencial. Se a gente olhar esse desenho, essa pintura muito interessante do Rio de Janeiro, a gente vê como praticamente é uma barreira de navios e de instalações portuárias aqui e aqui, e essa zona ainda não está ocupada. Então, a relação da cidade com o mar é praticamente inexistente. E uma das questões importantes, se a gente olhar na zona sul do Rio, o que é hoje o cartão postal da cidade, nessa época mesmo, Botafogo era um lugar de chácaras para dentro de terra e não na beira do mar. A beira do mar tinha algumas habitações, mas não eram especialmente valorizadas como hoje. O que talvez fosse o primeiro vislumbre de interesse pelo mar foi a abertura da Avenida Central, que é hoje a Avenida Rio Branco, é hoje o centro principal da cidade, entre 1903 e 1906, que é um eixo reto, o primeiro grande eixo reto da cidade, de fato retilíneo, mas que é o contrário de outros eixos retos de cidades como Buenos Aires, que tinha feito um sistema de eixos retos um pouco antes, ou Paris, que é modelo para várias dessas cidades, ou o principal de todas, a primeira de todas, que é o Washington, esses eixos eram articuladores do sistema de poder. tanto em Washington como em Buenos Aires, como mais tarde em Brasília, os grandes eixos ligam os poderes, os edifícios simbólicos do Estado. Aqui, no Rio de Janeiro, a Avenida Central foi aberta do mar aberto ao mar aberto, o que tem de um lado e do outro é o mar infinito, digamos assim. Isso, de uma certa maneira, ajudou, talvez, a cidade a descobrir o Pão de Açúcar como uma paisagem. Quadros famosos do primeiro pintor importante do Rio de Janeiro, que pintou com óleo, Leandro Joaquim, que retrata a Baía de Guanabara, ignoram o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar, assim, não percebeu que tinha aquele morro ali. Tão desimportante aquela paisagem de mar era para a cidade. Na ponta, então, dessas iniciativas mais importantes do Pera Passos de urbanização está a Cinelândia, o que hoje é a Cinelândia, a Praça Floriano Peixoto, com o Teatro Municipal. Essa foto é de 1909, o teatro acabou de ser inaugurado, e quatro anos depois, a gente já vê uma série de edifícios altos, de edifícios de escritório, que foram abertos junto da praça. Quer dizer, é o momento em que a construção em altura chega no Brasil, o concreto armado, a tecnologia do concreto armado se estabelece na cidade muito rapidamente, e esse lugar simbólico do novo centro da cidade, com o lugar mais elegante da cidade, com o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, e uma série de outras instalações dessa qualidade, digamos assim, burguesa, foi o lugar onde se construiu o primeiro edifício de apartamentos modernos. Primeiro edifício de apartamentos, primeira habitação multifamiliar, tal como a gente reconhece hoje, o edifício Lafond, que foi construído, provavelmente, antes, em 1918, antes da Primeira Guerra Mundial, um projeto desses dois franceses, Guiré e Marmoá, que fizeram vários projetos para os edifícios da Vida Central, e outras iniciativas dessa época, do começo da República. Esse foi o único edifício residencial durante uns quatro ou cinco anos no Rio de Janeiro, e ele estava na Cinelândia, que hoje a gente chama de Cinelândia, na Praça Floriana, já bem próximo do mar. Logo em seguida, logo depois do governo Pereira Passos, a Orla Sul do Rio de Janeiro foi objeto de uma série de iniciativas de gasto público com urbanização de grande intensidade. A gente vê aí a Praça Paris, uma praça, o nome sugere, criada aos moldes franceses, para, digamos assim, tornar atraente, parece pela fotografia, que se tornou atraente, porque está cheio de gente, a ideia do lazer à beira-mar. Pouco depois, em 1908, o que é hoje o bairro da Urca foi criado do mar, o que é essa grande água que vocês estão vendo aqui, entre o Pão de Açúcar e essa ponte que já existia antes, é o que é hoje a urbanização do bairro da Urca. Ou seja, é um bairro criado junto do mar, com essa perspectiva de que é legal morar na beira do mar. A gente vê aqui o Botafogo, ainda de Portos para o mar, a ponte, e esse lugar é que hoje em dia, por quem conhece o Rio de Janeiro, é um bairro intensamente habitado de imóveis de baixa altura, que é o bairro da Urca. Pouco depois, em 1912, o bairro da Urca continuou recebendo investimentos, dessa vez investimento privado, que transformaram o Pão de Açúcar que até 50 anos atrás era ignorado na iconografia carioca, num lugar de visitação obrigatória para os turistas na cidade. O grande ponto turístico da cidade é ter o Corcovado recebido a estátua do Cristo lá em cima. 1922, 1908, quer dizer, essa iniciativa da Urca, em 1908, tem a ver com uma exposição internacional, uma exposição nacional, uma exposição comemorativa do centenário da abertura dos portos. Mas, pouco depois, em 1922, tem um outro centenário, um centenário da independência do Brasil, para o qual o governo brasileiro, o governo federal, tomou a iniciativa de incentivar a construção de diversos hotéis. A gente tem dois hotéis importantes na cidade. Esse, o Hotel Gloria, que hoje está vazio, foi construído com o segundo projeto do arquiteto francês Zezagir, que é o mesmo arquiteto de uma série de outras iniciativas na Vida Central e tal. Então, a ideia de um grande hotel à beira-mar, vem da, imitado um pouco do Sotréio da Riviera Francesa, tem a ver também com esse outro hotel, construído, provavelmente, segundo o projeto do Januzzi, que é o Hotel 7 de Setembro, que hoje está no Morro da Vida. Esses, esses, outras iniciativas, quer dizer, urbanização com iluminação pública de toda a orla, com a jardinamento até Copacabana, de tal forma que, mesmo num bairro de baixíssima densidade, o passeio à beira-mar de noite podia ser feito. também um sistema de túneis de transporte coletivo como ponte transformou a Zona Sul num lugar de fácil acerto a partir do centro. Isso tudo veio junto com mais uma dessas iniciativas roteleiras de 1922, que é o Hotel Copacabana Palace, decisivo, ponto decisivo de ocupação do bairro de Copacabana, que é uma espécie de grande símbolo da habitação multifamiliar a beira-mar no Rio de Janeiro. O próprio, o mesmo GIR construiu um edifício que é, até hoje, um dos edifícios mais caros da cidade, um empilhamento de unidades residenciais de altíssimo quadrão, com estilo, evidentemente, francês, inspirado em Luís XIII, em que os ambientes internos, enfim, reproduziam em diversos andares um misto de a pompa das grandes salões que uma família burguesa esperava ter, para a sua representação, e, ao mesmo tempo, tornado mais barato pelo fato de que as unidades eram empilhadas em lajes. Em volta do Papacatana Palace surgiu um bairro muito rapidamente, um bairro muito denso de edifícios, de apartamento, de padrão muito variável, não só grandes edifícios, grandes salões da alta burguesia, mas para uma classe média, 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 média alta, que, enfim, são edifícios que existem até hoje, a maioria deles, essa é a Praça do Lido, e isso fortemente, então, associado à ideia de que essas pessoas viviam, um dos lazeres novos da cidade, modernos, era o banho de mar, então, os apartamentos de frente para o mar passam a ser mais valorizados, isso é uma virada que acontece ao longo de 10 anos, desde o edifício, do primeiro edifício de apartamento até a ocupação de Copacabana, não se passou mais de 10 anos, a Praia de Botafogo estava toda, a Praia de Flamengo estava toda ocupada, então, uma série de edifícios muito intensamente, muito densos, foram construídos direto em Copacabana, onde, logo antes, havia um areal, a literatura, o conjunto de revistas e as fotos antigas mostram como é que todo o vestimento e o imaginário da praia foi incorporado rapidamente na cidade e morar na beira da praia e ter uma casa de onde você pudesse ir à praia a pé passou a ser um objeto de cobiça da classe média brasileira. espírita carioca. Alguns edifícios simbólicos, com essa sensualidade desse edifício Ibiranga, que era conhecido na época como meio-este, por causa dos seis partos, e que era conhecido especialmente para nós arquitetos, porque no último andar era o escritório do Oscar Niemeyer. então há uma série de edifícios de grande inventividade, de grande criatividade que foram construídos de diferentes classes sociais, tendo como motor principal a vulgarização do elevador. a gente tem duas fotos com uma distância de 20 anos, não com uma distância de 20 anos, mas com uma distância de 20 anos, essa situação que a gente vê na foto da esquerda já estava consolidada, esses edifícios estavam feitos 20 anos depois da foto da direita que é de 1910. E aí é a imagem que a gente tem um pouco de Copacabana, um bairro super denso e residência multifamiliar variada, cada iniciativa individual para um lote que na realidade nunca chegou a ter uma ocupação que não fosse um edifício em altura multifamiliar. Um outro caso interessante, um pouco excepcional na cidade, de uma espécie de vila operária para funcionários abastados, não de uma indústria, mas de uma empresa financeira, é essa rua Pires de Almeida que foi construída por uma companhia de seguros, a Sul América de Seguros, numa rua na região de Pós-Niveira. Então, vários edifícios de... Aí a gente vê também como na Fábrica Confiança a gente tinha diferente uma hierarquização dos empregados da empresa marcada pela ornamentação da fachada, aqui também a gente tem o mesmo caso, edifícios sem elevador e com pouca ornamentação e os edifícios da ponta, mais da frente, são maiores, tem elevador, eventualmente dois elevadores e uma ornamentação um pouco mais caprichada. Um dos edifícios interessantes de um arquiteto que andou pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, no Rio de São Paulo, nos anos 30, é esse edifício na Praia do Flamengo, projetado pelo Rio de Janeiro, do edifício Biarritz, que a gente pode um pouco olhar ele com cuidado. Essa planta foi desenhada pela Denise ali na terceira fila para a tese dela de doutorado. Esse, esse, é interessante, são em dois apartamentos que são acessados por esse hall comum que dá para um bairro interno. E a gente vê um pouco o sistema de salões e quartos, quartos no fundo, salões na frente, independências no meio do caminho. Cobacabana viu também algumas experiências de hibridizar o programa residencial com outros status de modernidade. A tese da professora Lilian Vaz é de que justamente a operação literária, operação comercial literária que permitiu essa habitação multifamiliares transformar numa coisa tão importante foi a hábil associação da ideia da habitação em altura com o conceito de modernidade. Então, não só a praia como o bonde e as facilidades de urbanização da Zona Sul, mas também, nesse caso, para um edifício com o projeto de um dos grandes inventores do sistema de habitação multifamiliar em Copacabana, que é o Arteiro Firmino Saldanha, está associado a um grande cinema, que certamente era uma coisa que era o junto com a praia se tornaria uma grande diversão dos anos imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial. ou esse outro edifício também do Firmino Saldanha permite que a gente olhe, são dois apartamentos, é um edifício que não é de alto padrão, é um edifício para classe média e que um pouco eu escolhi para mostrar a vocês o tipo de programa que a classe média passou a se interessar nos anos imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial. é um sistema de circulação vertical com dois elevadores, ao contrário do que na maioria dos países do mundo, o Rio de Janeiro sempre teve um elevador social e um elevador de serviço, quer dizer, há uma separação de classes sociais dentro do edifício que faz com que haja uma entrada para um sistema de salas para a representação da família depois quartos, não são quartos gigantescos, são quartos pequenos, com banheiro e as dependências de cozinha e quarto de empregada e banheiro de empregada, quer dizer, área de serviço, banheiro de empregada e quarto de empregada são um programa que eu tenho a impressão de que não existe em outro lugar do mundo a não ser no Brasil. a empregada a ideia de que tem uma criada morando junto com a família e que dorme no emprego é uma característica do sistema da classe média carioca brasileira. mas algumas iniciativas interessantes foram feitas essa é uma das iniciativas em Copacabana de associar um edifício residencial que na realidade tem seis blocos são três blocos na verdade seis lâminas em altura com edifícios com apartamentos de diferentes tamanhos quatro quartos três quartos dois quartos e um quarto de sala que foram construídos em Copacabana e que o térreo foi ocupado por essa galeria comercial que existe até hoje que é muito forte até hoje que é a galeria Menescal uma outra iniciativa não longe daí eu não sei exatamente a data disso mas é um pouco antes da guerra essa é uma data aproximada em 1960 58 60 foi construído esse outro projeto um edifício que hoje em dia chama-se Cidade de Copacabana que é um edifício também que associa mais fortemente uma galeria comercial de três andares embaixo de uma duas lâminas na realidade se cortam com edifícios com unidades residenciais de vários tamanhos diferentes inclusive que tenta reproduzir nesse terreno retangular entre as ruas Figueiredo Magalhães e Siqueira Campos uma cidade daí o nome edifício Cidade de Copacabana aqui vocês veem que ela compreendia inclusive uma igreja católica compreende a igreja católica e uma galeria comercial visitada pelo governador da Califórnia quando veio ao Rio de Janeiro em 1936 e 1946 o edifício do Ministério da Educação foi projetado e construído no meio de uma guerra e de uma grande polêmica que finalmente deu vitória a um grupo de arquitetos brasileiros que todo mundo conhece são os arquitetos brasileiros mais famosos pelo mundo afora é o grupo dos Star System dos arquitetos cariópolis essa fórmula de edifício em altura que já tinha sido assimilada o primeiro edifício em altura do Rio de Janeiro que já tinha sido assimilada para habitação multifamiliar agora também passa a ser possível de ser apropriada em modo modernista então essa imagem que me serviu de slide inicial que é de um edifício de apartamento dos irmãos Roberto em Copacabana de uma certa forma faz eco a esse edifício do Lucio Costa e marca uma disputa entre o Roberto e Lucio Costa que vai ter outros desdobramentos ao longo da história essa turma então em volta do Ministério da Educação eles diretamente produziram algumas iniciativas uma das quais uma das quais é uma iniciativa de habitação popular que é essa vila operária da Gamboa que é uma vila muito conjunto de 12 unidades residenciais muito bonitinhas como foram feitas hoje infelizmente muito descaracterizadas mas que tem uma planta muito muito simples que são marcadas por esse x essa cruz que separa a sala de entrada que se acessa por essa varanda comum ou embaixo também pela parte comum dá acesso a uma sala e depois a dois quartos e depois dividindo o mesmo espaço de área molhada a cozinha e o banheiro se resolvem praticamente sem nenhum desperdício de área para a circulação é um projeto muito elegante de planta mas Lúcio Costa se tornaria sobretudo famoso como construtor de edifício multifamiliar por essa iniciativa da família Laje de ocupação do antigo terreno do antigo terreno da casa da família para uma série de edifícios residenciais famosos edifícios do parque Laje do parque Laje se divulga a partir de 1942 na Carta de Atenas supostamente teria sido redigida em 1933 mas ela só foi publicada anonimamente em 1942 pelo Lúcio Costa pelo Reproduzir então certamente nos anos 40 já depois do contato com Lúcio Costa era a unidade de habitação que estava em jogo nesse edifício de sabedoria assim a maneira de usar os elementos e sobretudo esse elemento vazado que permite circulação franca de ar dentro do apartamento ventilação cruzada e naturalmente isso é mais um dos capítulos da disputa entre os Roberto do Lúcio Costa porque aos três edifícios iniciais esses três construídos pelo Lúcio Costa esses três seguintes aqui no projeto do Lúcio Costa na realidade não foram construídos e foram construídos de uma maneira muito mais densa muito mais melhor aproveitamento econômico do terreno pelos irmãos Roberto isso tudo em volta do que é hoje o palácio do governador do estado e que era a residência do 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 Guilherme outro capítulo dessa disputa entre o outro que tem a ver com unidade de habitação e com isso é o fato de que os dois concorreram com projetos para a capital federal esses são os dois projetos dos Roberto e do Lúcio Costa e o projeto do Lúcio Costa faria enfim faria a vitória a ideia da unidade de habitação que ele começou a desenvolver no parque no parque lindo os Roberto também tem uma série de iniciativas esse é o edifício onde eles moraram que é um edifício feito para a família cada um dos irmãos e a mãe deles morava nesse edifício em andares diferentes diante dessa assim escondido atrás dessa grelha uniformizadora da fachada que aliás é uma das coisas para as quais o escritório do Roberto se empenhou muito em desenvolver diversas alternativas de proteção de sol e aproveitamento de vento dominante de fachada em diversos edifícios comerciais e residenciais pelo Rio de Janeiro outra figura ligada ao grupo do Ministério da Educação e que também tem um edifício residencial importante é o Jorge Moreira um único edifício não é um grande computador ele fez pouquíssimos edifícios residenciais no Rio de Janeiro mas esse talvez seja o mais refinado de todos eles assim o rigor de detalhamento que caracterizava o Jorge Moreira mas essa aquela imagem do Parque Gimli do dos elementos vazados de cerâmica seria apropriado um outro edifício multifamiliar de caráter social construído entre 46 e 50 por Afonso Eduardo Rio de Nacarmin Portinho é o famoso conjunto do Pedregulho e tem também associado a ele uma série de outras atividades complementares ao morar também é uma unidade de habitação no modelo da Carta de Atenas em que há um bloco único e não seis blocos como em Brasília ou como no Parque Gimli mas é um único bloco comprido seguindo a topografia que aí está aparecendo na foto grande já depois da restauração recente e com a escola aqui no primeiro plano esse teto curvo e a lavanderia coletiva que hoje está infelizmente abandonada mas que ainda existe ensino esse é o conjunto complexo com o bloco principal e os dois blocos secundários que a escola a escola primária que funciona e as outras instalações até lavanderia essa foto é a foto dele perto da inauguração em contraste com essa agora depois da restauração a essa distância é muito difícil de distinguir uma da outra as quadrilhas de madeira foram substituídas por quadrilhas de alumínio metade mas o elemento vazado aí um pouco mais simples com a mesma janela com a mesma janela vazada aberta no meio do conjunto na membrana de bobobó como a gente chama foi foi usada nesse edifício não é? não é? são por exemplo 377 unidades algumas duplexes em 7 níveis diferentes outro conjunto talvez o último conjunto autoral residencial de iniciativa social talvez seja esse conjunto do Capundá do lado da Baixada de Jacarepaguá construído pela equipe do C.R. Magalhães é um conjunto que tem ao contrário dos outros uma preocupação centrada principalmente no espaço de uso comum e não no imóvel quer dizer a ideia de que as unidades residenciais devem formar uma praça agradável ao longo de todo o empreendimento e isso ser um lugar de convívio ao alívio e de janeiro isso é aí tem uma curva da gente sempre parada para contar porque ao longo desse período a população urbana no Brasil cresceu 20 fadas a não a população da cidade do Rio de Janeiro essa é a curva de incremento da população da cidade do Rio de Janeiro desde 1898 até a última produção para 2014 a quantidade de a demanda por imóveis cresceu assustadoramente Copacabana talvez seja o símbolo desse crescimento como cartão postal em cima pequeno ou como essa coisa assustadora e infessoal da foto maior andar de baixo na foto de baixo Panema reproduz esse mesmo sistema com distribuição um pouco menos assustadora pelo fato para quem tira foto aérea pelo fato de que o recuo progressivo a legislação facultava aos empreendedores aumentarem a altura dos imóveis com o recuo progressivo dos lados o que fez faz com que o Panema tenha muito menos muito mais espaços entre os edifícios e menos em penas cegas lindeiras umas das outras então se dá esse aspecto que o Panema tem sempre mais fachada do que o Copacabana dentro desse conjunto nessa lógica surgiu nos anos 60 logo depois da revolução de 64 não é totalmente independente de uma coisa da outra um escritório muito importante muito forte que mudaria muito o caráter dos escritórios da arquitetura no Rio de Janeiro que é o escritório do Edson Musa Edson Musa depois teve uma série de sócios era um escritório Edson Musa logo que se formou Edson se formou em 1957 e se criou para Paris e trabalhou com o Candilice e ele trouxe para o Brasil uma tecnologia de produção método de produção de projetos que era totalmente desconhecido o esquema das pequenas equipes que faziam concorrência umas com as outras e que baseavam seus projetos em edifícios em esquemas pré-existentes de articulação dos espaços que já estavam preparados antes do cliente aparecer de tal maneira que a resposta a facilidade de resposta de estudo para os clientes permitia fazer projetos com muita rapidez e com muito correto detalhamento para execução muito rápida em 64 foi fundado em 64 é o ano da chamada revolução do golpe militar que entre outras coisas criou nesse mesmo ano o Banco Nacional da Habitação encarregado de coordenar a política econômica de geração de imóveis tanto de interesse social como para classe média o escritório Mousa significou fortemente disso e eles produziram por esse mesmo sistema apreendido com o Candeliz tanto habitações de alto padrão como essas três no Leblon as três e muitas outras em Copacabana Ipanema e depois Barra como edifícios para o Banco Nacional da Habitação mesmo modelinho de planta mesmo sistema de articulação para a habitação de interesse social do mais alto padrão que o Banco financiava que era o sistema Inocorp de 12 pavimentos dentro desse sistema é que foram criados os condomínios da Barra da Tijuca outra iniciativa do poder público abertura de túneis e um sistema de viadutos permitiu a chegada fácil da Zona Sul para a Barra da Tijuca então uma série de empreendimentos de grande lucratividade foram iniciados na Barra da Tijuca um deles que o escritório não usa é esse conjunto de edifícios em altura cercado de uma série de edifícios de casas que é a chamada Nova Ipanema então isso eu estou terminando essa pouco a pouco a paisagem da Barra da Tijuca que foi o último areal apropriado até os anos 80 se transformou rapidamente nessa densíssima ocupação de serviços residenciais multifamiliares com serviços associados eu vou mostrar um último exemplo de uma história que talvez não tem fim que é um exemplo de Sérgio Bernardes uma iniciativa que foi construída no Morro do Pasmado aqui na Zona Sul do Rio é uma série de blocos em que há um estudo de circulação coletiva bastante denso são vários blocos que tem na realidade uma laje duas lajes e o empreendimento consistia em vender uma área para que cada proprietário conseguisse se o que quisesse entre essas duas lajes que era dado a ele eram pontos de esgoto pontos de água e circulação vertical chamada Casa Alta dos anos 70 a favela também serviu para ser a governada de inspiração para esse último caso durante muito tempo a favela foi objeto de preocupação dos urbanistas para tirar a favela para erradicar ela também serviu para uma pessoa apaixonada pelas favelas de inspiração para um conjunto residencial de classe média essa história terminar por aqui ela começa mal e não tem fim eu escolhi terminar por volta dos anos 80 terminar em algum lugar porque começa a ficar muito triste muito obrigado Gustavo eu acho que o João vai poder contar uma história feliz então João por favor boa noite primeiramente novamente queria agradecer o convite do Estúdio X do Pedro em particular para poder fazer desse encontro também a possibilidade da gente mostrar um pouco da nossa produção eu estou falando aqui de um trabalho de mais ou menos 10 anos em parceria com o Álvaro que é meu sócio a questão da adaptação para o Álvaro o som está saindo aí a questão da adaptação para o Álvaro é um tema já que ele vinha trabalhando academicamente desde o mestrado e o doutorado dele e em 2004 na verdade é quando eu quase que me formando passei a colaborar com ele no escritório e desde lá a gente efetivamente consolidou essa parceria então a ideia um pouco hoje quando o Pedro me propôs falar um pouco de alguns projetos recentes de adaptação que a gente tem feito a gente procurou alongar um pouco esse recorte eu acho que aqui vocês vão acompanhar um pouco uma amostragem de como a gente tem encarado essa questão da adaptação multifamiliar em diferentes situações rapidamente então para apresentar diferentemente Gustavo eu falo de São Paulo uma cidade que na virada do século XIX para o século XX ela tinha 250 mil pessoas uma cidade que na virada do século XX para o século XXI a gente está falando entre 11 e 18 milhões de habitantes se você considerar a região metropolitana só preciso ter uma ideia essa é uma foto aérea da mancha urbana da cidade a gente não tem a possibilidade de abrir uma avenida em linha reta e descortinar por exemplo o Pão de Açúcar o Corpo Pabllo a situação de São Paulo geograficamente falando se deu a partir de uma ocupação muito perversa das vagas dos dois rios principais o rio Tietê e rio Pinheiros eu nem entraria nessa discussão agora o rio a cidade também no caso foi virando as suas costas para essas para essas várzeas para essas áreas que até então eram passíveis de inundação então por essa imagem eu acho que a gente consegue pensar um pouco a nossa inserção enquanto arquiteto na produção de outros projetos eu acho que pensar essa cidade altamente densificada eu acho a condição do arquiteto nos parece ser a oportunidade também de imaginar essa abertura de clareiras de vazios de situações de respiro nessa cidade e acho que para começar eu queria mostrar um projeto que de alguma maneira consolida o início dessa colaboração minha com o Álvaro 2004 é um ano que ele está concluindo na verdade o doutorado dele que é bom se frisar eu acho que nesse espaço é um doutorado em projeto de arquitetura de uma linha de pesquisa que na FAO onde eu venho ainda é muito insipiente esse tipo de produção e na verdade nesse ano de 2004 foi um momento que a Proventura de São Paulo promoveu novamente depois de quase 10 anos de intervalo concursos e propostas de ocupação com moradia da área central da cidade era um concurso que previam dois terrenos a gente acabou pensando que o concurso daria nos daria essa oportunidade de repensar aquele renome simples e barato para a questão da aplicação e pensou isso como um espaço efetivamente de investigação as imagens que vocês vão ver são muito precárias isso tem 10 anos acho que não tinha nem renderização do sino mas a ideia desse projeto é muito simples na medida que vocês imaginem o programa da unidade na verdade ele é organizado de duas ações muito simples a primeira delas que é essa que está destacada em cinza a gente chama de praças que são destinadas aos espaços de longa permanência normalmente a gente está falando mais ou menos do módulo de 3 metros de largura por 9 isso teria então a possibilidade de uma pré-fabricação dependendo da intensidade de que isso fosse repetido em altura você construiria num primeiro momento todas essas praças secas e depois você acoplaria essa estrutura metálica onde estariam todas as instalações necessárias pra fazer desse espaço vazio uma unidade de aplicação ou seja você teria em cada uma dessas extremidades a cozinha e os lavatórios os banheiros e eventualmente uma área de serviço incorporada nele a própria circulação essa é uma versão da proposta de 4 pavimentos então tem a circulação vertical feita por elevador e nessa época era uma coisa que nos pareceu interessante verificar o custo do metro quadrado de circulação horizontal contraposto a possibilidade de você adensar as circulações verticais imprumadas rapidamente um pouco como a gente tinha imaginado essa essa montagem esse é um corte então pela parte da estrutura metálica ou seja pela parte mais rápida da montagem seria sempre acoplada no segundo momento essa escada sempre receberia iluminação genital por esse vídeo fora mas tanto os módulos de banheiro quanto os módulos de vizinho a gente imaginou que pudesse até por uma questão de redução de custo eliminar a ideia de cachilharia a gente está falando de vidros serem grafados brancos então a escada também poderia ser iluminada indiretamente por essas duas caixas brancas que conformariam o edifício e esse é um corte então também nessas praças secas com lajes pré-fabricadas o comprometimento da estrutura seria feito por essas vidas de um metro e vinte que fariam também as 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 funções de de guarda-corpo e de proteção na circulação avarandada rapidamente só falar uma das possibilidades dessa implantação aí serão os terrenos na área central eu não quero nem me deter muito nela mas eu acho que ela permitiu um pouco então algumas situações das unidades como kitnet que teria sim elas as circulações horizontais com as unidades que teriam essa sim a questão da dupla orientação que para nós sempre pareceu ser uma coisa interessante para a resolução do projeto dos espaços continuamente ventilados iluminados as implantações sugeriam também a acomodação das melhores vistas nesse sentido nesse momento eu vou fazer uma pausa no tema da habitação multifamiliar porque eu me permiti mostrar o projeto de uma casa que a gente estava fazendo exatamente nesse mesmo momento é uma casa muito específica é uma casa com um casal de professores isso aqui só para vocês se localizarem é o Rio Pinheiros lá em cima essa parte aqui é a cidade universitária um pouco como a ilha do fundão aqui isolada da malha da cidade especificamente aqui a gente tem a faculdade de arquitetura e essa casa com um casal de historiadores se localiza já saindo da cidade junto da rodovia Raposo Tavares e essa casa tinha como premissa inicial a acomodação de 7.500 livros no terreno muito tradicional da cidade um terreno de 10 por 40 a gente tinha os recursos obrigatórios de um metro e meio de cada lado e nos pareceu desde o início que a gente deveria acomodá-la sempre nesse sentido longitudinal da casa do terreno eu acho que esse é o desenho que mostra um pouco nesse caso a aplicação de uma das coisas que a gente vinha trabalhando nesse projeto anterior que é a ideia dessa concentração dos serviços no que a gente chamou de barra nesse caso a barra concentra no primeiro pavimento cozinha lavanderia nos outros pavimentos os sanitários e os dormitórios para fazer a conexão entre essa barra onde as coisas realmente aconteciam dentro de casa e essa parede de vidro foi prevista assim a instalação de dois mezaninos de um mezanino que depois os clientes tiveram três filhos já morando nessa casa acabaram se apropriando de um escritório onde eles podem também trabalhar em casa muito confortavelmente e a condição de que a casa com esse vazio entre a parede de livros e a barra dos serviços permitia justamente o cruzamento alongado dos seus 40 metros de profundidade vou passar rapidamente pelos desenhos que eu acho que me interessa mas essa primeira planta é a planta o terreno que cai três metros quando você está na rua então a praça onde estão as atividades mais sociais da casa estar cozinha mesmo a sala de jantar acontece esse piso é uma ideia de um piso único um piso monolítico de ladrilha hidráulica aqui que já é o nível da rua onde tem mais claramente definido uma estrutura muito simples de alvenaria armada os auditórios sempre com dois e meio por cima no meio a gente tem então nos dois pagamentos isso repete os sanitários esses sanitários são fechados no vazio central com esse branco então vocês vão ver que ele recebe uma iluminação durante o dia desse vazio central e à noite essa situação se inverte é ele que ilumina o próprio vazio da sala essa inversão dos meios alunos tem uma ideia também de uma cobertura de onde se descortinaria a a paulista a skyliner da paulista em São Paulo um pouco essas mesmas situações do corte aqui os banheiros voltados para a sala aqui é um corte que sintetiza um pouco essa faixa de dois metros e meio e onde tem banheiro a gente tem uma situação de inversão da laje para poder fazer a instalação das das tubulações sem nenhuma interferência e os cinco metros de pé direito que pode chegar a sete metros de altura essa é a vista da rua de quem chega essa é a vista do fundo também com essa ideia de você poder ver o que acontece na cidade é um bairro bastante peculiar em São Paulo é um bairro de ocupação muito misturada de professores universitários em grandes universidades especificamente do Maranhão onde eles cultivam ali algumas tradições de danças e músicas e é um bairro também vinculado a um estudo do Tantan e a universidade então ele tem uma certa diversidade e uma dessas condições era que a casa se assumisse vamos dizer como uma casa de um casal que teria como patrimônio na verdade um conjunto de 7.800 livros eles até brincavam que achavam incrível um dia entrassem em casa e descobrisse que um ladrão entrou lá e roubou uns 4, 5 livros da biblioteca deles eles achariam isso uma condição bastante interessante vamos passar rapidamente pelas casas eu acho porque acho que é essa transição entre projetos que a gente tem uma possibilidade de especulação maior acho que a capacidade de experimentação que os concursos permitem as equipes eu acho que elas às vezes acabam tendo esses rebatimentos esses projetos anteriores e o próximo que eu vou mostrar eles são feitos um quase aqui na sequência do outro a ideia um pouco do mesmo do mesmo piso um piso que na época custava 25 reais de metro quadrado custava 1 real cada peça em cima dessa a gente sabia que fazer um metro quadrado precisava de 25 peças então você conseguia fazer essas contas a ideia dos banheiros como eles vão participar um pouco da vida da casa a escada aqui um pouco ela já à noite funcionando e aqui a vista do fundo que marca um pouco essa ideia do espaço de concentração dos serviços e os espaços vazios habitáveis e nesse mesmo ano a gente acaba participando de um outro concurso esse organizado não pelo órgão público mas pelo CILUS com o Sindicato da Construção em Manaus a gente está pensando a gente não definiu muito naquele momento a questão de materiais mas eram de oportunidade sem paredes de pedra de concreto esplópico paredes que tivessem uma certa espessura para aguentar um pouco também a questão da variação de temperatura que tivesse uma inércia térmica relativamente interessante a mesma ideia da gente concentrar numa faixa essa faixa bem mais estreita a gente está falando de uma faixa se não me engano de um metro de largura com uma faixa de três metros onde estariam acomodados os espaços mais nobres vamos chamar assim essa imagem é uma ideia que a gente imaginava para esse projeto que o imóvel receberia uma espécie de um examino de madeira e teria um pé de duplo conectado com a cozinha e que a unidade já em si conteria as possibilidades de expansão dentro da sua forma então a partir do momento que você dobrasse esse examino você teria um pavimento inteiro superior esse pavimento sim conectado ao banheiro que ficava em cima algumas possibilidades de agrupamento elas poderiam também compartilhar algumas dessas dessas paredes elas poderiam também estar configuradas em uma situação mais tradicional de um lote mas aqui a gente tem é uma casa que está localizada em uma zona tropical elevada do sol de 40 centímetros então o ar permanentemente circula pela casa sobre a casa e sobre a casa a gente tem então também esse dispositivo de varandas nas duas extremidades aqui que está falando centro de orientação norte-sul a gente então tem nessa faixa de um metro de largura a circulação e a cozinha no pavimento inferior no pavimento no pavimento superior esse examino conectado ao banheiro os fechamentos também naquele momento eram vidros de madeira uma associação bastante barata que a gente imaginava são vindos esses potes como a gente tinha imaginado a caixa d'água por exemplo era um tubo de PVC com certo diâmetro protegido por matéria metálica ela estaria acomodada um pouco por aí tem só um concurso também que não deu não deu em nada e enfim continuamos dentro dessa perspectiva ainda de tentar pensar essas novas explorar essas novas possibilidades de 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 habitação e nessa época 2006 era uma época que eu tinha acabado de me formar eu me formei em 2005 o Estor tinha muito pouca muito pouco trabalho efetivamente foi na época exatamente também que eu me engrandei fazendo documentário tinha meio período que eu podia tocar minha vida muito tranquilamente E aí a gente estava, nesse momento, localizado num escritório minúsculo, num escritório de 3 metros, por 7 metros na direção, trabalhava lá 3 pessoas, e era vizinho dessa situação, era um conjunto de casas, algumas delas à venda, algumas delas já tinham virado estacionamento. A gente passava, isso ficou praticamente um ano anunciado, não tinha investidor que apava, um dia a gente resolveu, enfim, imaginar o cliente, nesse caso, era um cliente que não existia, a gente entrou em contato com alguns desses proprietários e falou, olha, vamos tentar fazer alguma coisa junto, vocês entram com os terrenos, a gente acha provavelmente um possível investidor, a gente entra no projeto. A gente fez, esse projeto apresentou, os donos dos terrenos até que se animaram, mas efetivamente a ideia do investidor acabou não acontecendo, mas era uma ideia, naquele momento, que nos parecia interessante, era um terreno todo esquisito, mas a gente estava pensando a possibilidade de você concentrar num núcleo central toda a circulação vertical, elevadores panorâmicos nas duas extremidades, uma escada central e aqui as áreas enrolhadas dos banheiros. Toda a estrutura periférica seria feita em aço e o que a gente estava justamente insistindo com os possíveis investidores era que a pessoa teria a oportunidade de comprar módulos. A gente poderia comprar cinco módulos desse lado e ia sobrar um restante de três módulos do resto daquele pagamento. Não, poderia comprar um andar inteiro e aí o prédio teria um pouco essa brincadeira. A gente teria, então, nessa faixa, a parte mais ligada às atividades de sala, eventualmente, alguns corretores. A parte das cozinhas ficariam, os serviços ficariam votados para a parte mais estreita desse terreno. Sobrava uma mesma também a oportunidade de fazer, de dentro de um prédio, de habitação também uma casa, uma décima sétima unidade, como se chama assim, no terreno. A gente fez, apresentou, essa era a vista da cartilharia do vídeo, serigrafado branco, definindo essas áreas de serviço. Da frente do plano metálico, com essas possibilidades de painéis que corriam, então você poderia ir definindo os espaços também um pouco em função disso. A ideia de como isso à noite funcionaria, as cozinhas ficariam funcionando como uma lanterna. Alguma dessas imagens. E aí acabou o ano de 2006. Precisamente, eu lembro disso, que era entre a semana do Natal e do Ano Novo, quando a gente imagina que todo mundo não esteja trabalhando. nos telefona o pessoal, na verdade, da Ideias Árvores e do Movimento 1. Era um conjunto de parceiros imobiliária, incorporadores, investidores, que estavam começando a construir alguns edifícios em São Paulo, especificamente edifícios na região da Vila Madalena, que é um bairro que hoje, talvez, guardado nessas devidas proporções, como para ser a palavra, do ponto de vista de um apelo noturno. Nuno, enfim, é um bairro hoje que admite uma certa verticalização. Na época, o jornamento permitia 25 metros de gabarito, ou seja, então, os prédios todos conseguem avançar até oito pavimentos. E eles apareceram nessa semana com três casinhas que eles estavam interessados em comprar e perguntaram se dava para fazer alguma coisa. Quando eles falam que dá para fazer alguma coisa, basicamente eles esperam que a conta numa planilha de Excel bata, e se isso tiver algum tipo de qualidade arquitetônica, melhora. Nem sempre isso é um discurso que a gente consegue emplacar. A gente fala assim, olha, deixa de construir esses três metros quadrados que vão te custar tanto, como falou, no final de venda, mas que mudaria completamente, eu acho, a qualidade não só dos espaços internos, dos apartamentos, mas a própria implantação do edifício na cidade. Então, aqui é uma situação interessante, porque é uma situação de vale. São dois terrenos na rua de cima, um terreno na rua de baixo. A gente tem mais ou menos nove metros de desnível entre as duas ruas. E nos pareceu interessante a implantação do edifício tomar partida um pouco dessa condição. já numa cidade altamente consolidada, com muito pouco apelo às nossas condições geográficas naturais. Então, vamos revelar que aqui um dia era um fundo de vale. A gente, então, pensou justamente em duplicar o que a gente hoje chama de terra. Esse prédio, então, é o primeiro dos edifícios que a gente tem que trabalhar com essa ideia de terra superior e terra inferior. O terra superior está mais ou menos a um metro e quarenta do meio fio da rua. A gente chega numa cota onde a gente, de alguma maneira, acessa os outros serviços, equipamentos, etc. E no terra inferior a gente tem um subsolo que não é totalmente clausurado, é fechado, é um subsolo com iluminação natural permanente, uma área de lazer localizada um pouco ali no furo. E é um prédio, um pouco, ele se resolve um pouco em função das condicionantes próprias da legislação em relação aos secundos. Acho que, diferentemente, boa parte, por exemplo, da construção de prédio, a palavra que o Gustavo mostrou, a gente não tem necessidade de um recurso. Isso, de alguma maneira, define um desenho das avenidas e das ruas. Isso já é muito característico, que eu acho interessante. Só que agora a gente tem que respeitar sempre os recursos. Então, aqui era uma linha dos dois terrenos que a gente tinha aqui em 4 a 3 metros. Lá a gente tem já o terreno também afunilando, que definia um pouco, na época, a legislação pedia no pavimento ferro um diâmetro de 10 metros de céu na laje do pavimento ferro. Então, isso acaba gerando um pouco o afastamento das duas unidades, acaba gerando um pouco essa ideia de circulação horizontal, que a gente atribuiu, uma ideia de muito mais que uma varanda, mas uma varanda de convivência. E o que foi interessante nesse projeto, desde o início, a gente insistiu muito, como era um projeto que a gente não teria definido quem seriam os clientes, efetivamente, a gente propôs um edifício com uma flexibilidade total das plantas, ou seja, o morador receberia, em golo, o apartamento com essas condições. Nesse caso, um pilar em uma varanda de 12 metros de largura por um, 12 metros de comprimento por um de largura, e um espaço vazio. Essas duas fachadas, a gente também definiu que poderiam receber de uma a cinco aberturas, em função das propostas de ambientação que os moradores de ventura desejassem. Essas aberturas, então, paralelas, as ruas são fixas, então, essa de uma visual mais alongada, essa criando uma certa privacidade em relação à solidariedade, mas também permitindo a vista do vale e a queda ao fundo também, debruçada por essa condição. Todas as instalações hidráulicas, águas pluviais, elas correm exteramente ao edifício. Para vocês terem uma ideia, a gente acabou, durante o projeto, desenvolvendo três tipologias de executivo, essa é uma clássica, que são dois dormitórios, mas também teria uma sim dormitória na rua, numa dormitória, e isso, como experiência, ela é muito, tinha certeza que ia ser trágico, porque eram 13 apartamentos, nenhum dos 13 projetos efetivamente seguiram, a gente ficou dois anos, praticamente, tentando resolver esse projeto, e nenhum deles fez uso um pouco dessa condição. Então, todos eles, por exemplo, uma coisa que a gente convenceu, num primeiro momento do projeto, era que a lavanderia saísse das unidades, a gente está falando de unidades relativamente pequenas, 90, 100 metros quadrados, e qual o sentido de você ter um espaço lá, de 3 metros quadrados no seu apartamento, se vai ter uma máquina, um tanque, tanque, acho que até é possível de ter, mas a ideia era que tivesse uma lavanderia coletiva num dos pavimentos, lá embaixo, junto à piscina, e todas as unidades que foram construídas fizeram, junto à cozinha, a sua área de serviço, provavelmente um outro lavabo, serviço também, porque, enfim, não só aqui no Rio, mas no Brasil todo, a gente tem o tipo de costume, enfim, dos empregados usarem outras dependências, que não as sociais da casa, vamos chamar assim. Então isso foi uma experiência que foi um tanto quanto frustrante nesse sentido, a gente achou que vários arquitetos que foram contratados pelos respectivos governadores falaram assim, pô, você não tem a planta, o executivo, como que é? Nunca chegou um e-mail, estava junto à construtora, e aí para a construtora isso também acabou sendo um grande problema, porque eles tinham que fazer a construção de um prédio e administrar três equipes de obras diferentes ao mesmo tempo, porque cada apartamento estava construindo uma coisa diferente. Então, se vocês vão ver essas são algumas imagens, como a gente imaginava, as instalações todas acontecem externamente, então a gente tem sempre a ideia de colocar as áreas molhadas juntas, as fachadas, na medida que você vai ter que evitar o levantamento do piso para o esgoto, mas também poderia ter um banheiro no meio da sala, sem não ter nenhum impedimento nesse sentido. A ideia é um pouco desse termo mais livre, a ideia é do salão de festas, que é onde hoje eles fazem reuniões de condomínio, associada um pouco à vista do vale, a ideia é do terra inferior que cabe em algumas dessas unidades, uma dessas vagas e uma piscina, e aqui algumas dessas imagens do prédio construído, essa ideia então de você acessar uma ponte na copa das árvores, a gente está falando aqui de um passeio também muito bonito, que é o caminhar pela copa das árvores, árvores um pouco frutíferas, você adentra então um pouco dentro desse recinto, agora é um pouco essa aproximação do edifício, aqui eles pediam uma coisa muito específica, que também é a casa do zelador, que é um apartamento que tem legalmente uma área definida, são 60 metros, nenhum zelador pode morar em uma área maior do que os 60 metros quadrados, independente se a família dele tem lá seis filhos, não é o caso desse filho aqui, mas você adentrando no edifício, você percebe um pouco essa ideia que a gente queria deliberar um pouco esse terra, aqui é um pouco a vista da rua, o edifício, o apartamento do primeiro andar, então ele tem essa exceção, ele tem aquelas situações muito constrangedoras para nós arquitetos, enquanto estamos apresentando, porque não poderia ter a janela direta do apartamento do zelador abrindo para essas áreas comuns, então tem que fazer uma varanda, é uma varanda que as janelas abrem diretamente, então não vai ter um outro fechamento, então vai para o jardim, vai para o jardim, situações um pouco de conflito, eu acho, de programas, eu acho historicamente arraigadas, eu acho, na nossa sociedade, essa é um pouco a vista do vale, um pouco já abriu o fundo, a ideia daquele vazio gerado por esse diâmetro de 10 metros de céu, que é interessante, que ele garante um pouco, vamos dizer, uma habitabilidade nesse pavimento de terra, bastante interessante, essa foto eu acho que mostra, e eu acabei esquecendo de falar, um pouco desse sentido, de você estar quase que na soleira da sua casa, o piso dessa varanda, é o mesmo piso que tem lá no terra, e por sua vez, ao mesmo piso que tem na frente do edifício, é uma ideia de pensar que o edifício não está isolado da cidade, você, enfim, mora numa cidade, e o edifício não pode abrir mão dessa condição, um pouco a ideia desse terraço, algumas vistas dessas varandas, algumas das imagens gerais, essa vista não vai mais ser possível, porque a própria incorporadora, comprou algumas casinhas ao lado, aí tem um projeto com o Isai, que já visto de simpatia, está registrado nessas fotos, está tendo um super movimento, os moradores estão super revoltados, então, os moradores que compraram o projeto na planta, dos incorporadores, pensam, pô, vocês venderam, agora vocês estão criando um problema, para quem contou de vocês, isso há 10 anos atrás, estão fazendo um outro, finalmente daqui, sei lá, óbvio que é uma dinâmica, que a gente não prevê, mas, enfim, é um projeto perverso, na medida que, eles passam a explorar um pouco essa condição de acabar um pouco com os terrenos disponíveis na cidade, essa casa, por exemplo, morreu, porque acho que o novo edifício conhece exatamente o mesmo, a gente vai ter uma condição de uma casa dividindo os seus muros com dois edifícios, o sol para esse cidadão nunca mais vai existir no seu quintalzinho, vamos chamar assim, talvez, ele está aqui, aqui não dá muito para ver, mas aqui é aquela parte da piscina, uma piscina de 6 metros de altura, esse terreno do lado já é o prédio do Jai, ele começa escalonado, é um prédio em dois blocos, ele tem um bloco mais lineado que faz aqui, o volume principal é um projeto que está relativamente bem plantado, mas ele tem um, tinha um terreno que eles tinham que construir, tinha uma limitação de área, porque tem um pouco, essa configuração desses empreendimentos relativamente novos, de você comprar uma série de terrenos, então é um prédio que você acha que vai entrar por aqui, só que o acesso dele é pela lateral, que é um lote que fecha a conta dele no papel, e lá é só o acesso de pedestre, então gera um pouco essa confusão, você vai relembrando lotes, e a gente talvez mostre algumas outras coisas, pois esse foi o segundo projeto que a gente fez, para os mesmos incorporadores, ele saiu da Vila Madalena e foi para Higienópolis, Higienópolis é um bairro, talvez como Copacabana e Ipanema, do ponto de vista do legado da habitação multifamiliar moderna, dos anos 50, 60, mas é um bairro também com uma forte presença de vegetação, e esse foi um dilema, esse principalmente é um prédio, eu sei que está gravando, mas que eu não sou muito fã, a gente mostra ele por alguns aspectos interessantes, mas era um outro tipo de programa, são só seis apartamentos, eram apartamentos duplex, um pouco com aquela ideia de você ocupar o pé direito duplo, vamos dizer, a posteriori, onde os moradores poderiam um pouco, ocupando isso com os seus ciscos, conta própria. Mas esse projeto foi interessante como um exercício de pensar, por exemplo, a gente insistia muito com eles, na época da produção, de que deveria ser apartamentos diferentes, tamanhos, um apartamento de 80 metros, um apartamento de 120 metros, não duplex, dois por andar, seriam 13 unidades, não mais só seis, e, por exemplo, esse vazio que é aqui, vocês veem, é a chegada, é a chegada dos elevadores, associada às vezes, às escadas dos dois pavimentos da unidade, por exemplo, entre dois estipos, num recuo, então você saia do elevador, você via a cidade, você ia para um lado, ia para um apartamento grande, ia para o outro, ia para um apartamento pequeno, essa é uma imagem do prédio Pronto, eu vou falar só do TR, que eu acho que é uma coisa interessante, que, novamente, nos pareceu uma preocupação importante, de como ele, de fato, se ambientar nesse lugar, com uma importância histórica, muito consolidada, de qualidade, de espaços habitacionais, de espaços da cidade, então, era um pavimento praticamente livre, e a gente justamente propunha, e isso acabou sendo feito, uma das coisas que esses edifícios dos anos 50 e 60 não tinham, que eram ofertar alguma coisa de lazer nessas áreas comuns, a gente propunha, então, no segundo prédio, uma piscina, era uma raia, associada a um deck, uma piscina infantil, e, no mezzanino disso, a gente teria uma espécie de uma área de ginástica, alguma coisa assim, obviamente, isso não foi feito, isso durante a aula foi transformado em um jardim lateral, essa piscina está concretada para receber carga, e, em uma dessas reuniões de projeto em obra, ao custo de manutenção da piscina, das pastilhas e não sei o que, vamos por terra, vamos por terra, a paisagista estava no dia, ah, vamos por, ótimo, não sei o que, particularmente, não achei que ficou tão ruim, mas eu acho que o prédio, como a piscina aí, teria um tipo de animação muito variável, essa é uma ideia um pouco do acesso ao edifício, as unidades eu também, eu resolvi nem mostrar um pouco, porque eram unidades muito grandes, eu acho até desproporcionais, para esse tipo de demanda, hoje em dia, quem pensa em ter quatro suítes, não sei, uma coisa, seis vagas de garagem, quando a gente está discutindo, outras formas de mobilidade de São Paulo, então, é uma coisa que, desde sempre, pareceu tanto equivocada, no dimensionamento, mas aí tem lá, o consultor imobiliário, vai dizer que não, esse projeto tem esse perfil, e, eu sei que não pega bem, esse tipo de comentário, mas é um prédio que está, há um ano inaugurado, até onde eu sei, as seis unidades, até hoje, não foram vendidas, estão lá, eles não querem baixar o preço, que eles querem, enfim, mas é um mistério, esse prédio, para a gente, particularmente, para mim, é um nó, que não se desata, em momento algum, acho que, acho eu, que tem lá, se você não se encontrar, dos espelhos, uma cabeça de bobo enterrada, e acho que, acho que, eu acho que, eu vou ser bem rápido, nesses dois, outros edifícios, depois a gente, também fez, alguns projetos, sempre no resto de risco, na verdade, o prédio de risco, e quem corre o risco, sempre são os arquitetos, na verdade, o investidor nunca tem risco nenhum, porque ele não paga, às vezes, esses trabalhos, que eles solicitam, se apresenta um estudo preliminário, o projeto nunca mais volta, mesmo como negativo, ah, não vai lá para fazer, não foi aprovado, não queremos, esse é um desses projetos, é uma outra, é, solicitação, um projeto ali perto, da Vila Paulista, na Rua Freicaneca, um outro tipo de mercado, que hoje, por exemplo, em São Paulo, está muito, não sei como é aqui no Rio, mas em São Paulo, é muito assustador, eles lançam apartamentos, de 18, 20, 30 metros quadrados, e isso, um mês, é, 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 então, indo morar, é, em apartamentos caríssimos, com áreas mínimas, a gente está falando, não, ah, não, isso seria uma ideia do Té, como são essas unidades mínimas, que praticamente, a sua cozinha é um armário, a gente tem, então, uma série de serviços, localizados no quadro do Té, enfim, padaria, cafés, algum tipo de pequeno comércio, é, é, é uma ideia de você ter, também, estacionamentos sempre descobertos, é, é, essa laje, no Té superior, um pouco elevada, do nível da rua, é, possibilita um pouco a situação, você tem, então, é, algumas dessas sombras, então, é como se fosse uma rua elevada, com alguns desses, é, complementos, é, a habitação, na cobertura, é, desses serviços, a gente tem aí a área condominial do prédio, alguns teques, alguns jardins, é, as unidades mínimas, acho que não dá nem para ver, mas também, é, concentração das áreas molhadas, cozinha e banheiro, junto a esse corredor, é, e as áreas, é, secas, vamos chamar assim, liberadas, também, junto a fachada, e é interessante, dar, um pouco, um dos projetos que a gente, recentemente, acabou explorando essa ideia, do corredor, do corredor central, foi tentar atenuar um pouco aquela ideia, do corredor sinistro, do corredor escuro, e foi abrir, vazio, supertório, o edifício, é, de ponta a ponta, é, com essas, zenitais, então, essa luz, eu chego, inclusive, na rua inferior, então, vocês pegam, um pouco esse corte, lá em cima, a gente tem, um pouco, esses tubos, de luz, que, é, inundam um pouco, essa chegada, é, no pavimento terra, algumas dessas imagens, difícil, um tanto pernalca, mas esse também, esse é um outro tipo de solicitação, de um cliente, era um, era um, era uma família, que tinha um terreno, onde tinha uma casa, é, o vizinho, era uma casa, que sobrou um grande lote, na Vila Mariana, que eles estavam, é, construindo umas tores, atracionais, que ficaram embargadas, na justiça, porque elas, ultrapassavam o gabarito, é, ou seja, ele, ele estava condenado, é, a morrer, é, do lado desse empreendimento, com aquela casa que ele tinha, e, eles eram de uma família, de uma pequena construtora, é, nos procurou, o que que dava para, é, pensar, é, em relação a esse, esse terreno, para uma unidade, é, para um edifício de, de, de residência, é, então, mais uma vez, essa questão dos, dos recursos, definindo o corpo, claramente, é, geometria, é, do edifício, com duas unidades, por pavimento, uma conexão, feita por escadas sobrepostas, essa é uma planta do térreo, é, com as ruas, é, aqui da rua, desculpa, é, um acesso do térreo, é, uma garagem bastante, quer dizer, comportada, seis vagas, alguma coisa assim, então, o edifício, basicamente, também é, aquela mesma solução, de você ter, é, os dois metros, meio, é, dois metros de largura, onde você se concentra, os banhos, e a cozinha, e o espaço, que você depois pode, é, ocupar, enfim, com armários, e, e, outros tipos de visórias leves, e essa área de honra permanência, é, era um, um edifício, com o tempo, poderia admitir, é, um elevador, também, para as paradas, porque já, tinha uma ideia de cobertura, também, de uso fruto, condominal, é, um desforço, a ideia, é, de que também, o edifício, tivesse poucas ações, é, construtivas, ou seja, o edifício, depois, por exemplo, nesse caso, depois da, da, da concretagem, o edifício estaria pronto, não teria, uma sucessão de outras ações, que, é, encareceriam, por exemplo, é, o edifício final, faxilhos, é, de alumínio, isso, obviamente, era uma família, de oito, é, parentes, obviamente, se nunca, chegou a um acordo, foi lá, o projeto engavetado, mais um desses projetos, engavetados, eu acho que, talvez nem fale mais, porque eu acho que estou passando, tanto de tempo, mas, esse, o último projeto que a gente fez, é, de apitação, foi um concurso que teve, esse ano, é, a Unifest, que é a Universidade Federal de São Paulo, ela está numa política bastante interessante de abertura de novos campos universitários, e, associada a essa abertura de novos cursos espalhados pelo Estado, a atenção da moradia estudantil, nesse caso, tomou, é, uma, uma relevância bastante especial, e, nesse caso, mesmo a moradia estudantil pensada, eu acho, é, ainda, também, é, em premissas, a gente poderia aplicar, por exemplo, a políticas de aplicação social, aparenteamento, a construção, a tendência a uma, a uma serilização, e o projeto, basicamente, da, do conjunto, eram dois terrenos também, é, eu trouxe só o de Osasco, que foi o que a gente fez em segundo lugar, é, o projeto começa um pouco pela própria unidade, e a unidade, é, do estudante, ela tem, uma particularidade, isso, uma particularidade, proposta por nós, mas, isso era um dado do, do curso, quer dizer, o, o estudante deveria ter, é, um espaço de, leitura, e trabalhos, vamos dizer, individualizados, junto a um quarto, é, esse modo caberia, quatro estudantes, que a gente tem lá, é, um módulo espacial, na verdade, que permite novos arranjos, porque aí tem, é, diferenciações, de composição, então, o casal pode morar, e tem um outro filho, é, fora, fora desse módulo, que está, vou explicar aí, é, eu vou explicar um pouco, mas, fora desse módulo, é, é, longa permanência, a gente tem, então, uma área, de convivência, é, imediata, que seria, dos quatro estudantes, conjunto, dos quatro moradores, dessa unidade, compartilhariam algumas coisas, como, é, o banheiro, e uma pequena cozinha, e uma área, é, uma área de serviço, que fica lá à direita, e, além disso, as áreas, é, de convivência, prolongada, vamos chamar assim, elas eram compartilhadas, em poucas unidades, acho que eu vou passar, rapidamente, isso então, é um esquema, é, se não me engano, a gente está falando de, dois metros e, dois metros e, e quarenta, mais ou menos, é, para cada um desses novos, dois metros e, e cinco, é, isso é uma estrutura, que funciona como, é, é, está um pouco confuso, eu confesso, vamos lá, esse é o edifício composto, a gente tem então, quase como uma mesa, de concreto, é, onde sai toda uma estrutura metálica, é, que acomoda, é, a parte das circulações, é, elevador, do outro lado, a escada, e, junto às fachadas internas, toda a parte dos serviços, nessa grande estrutura, é, espacial, é, metálica, a gente tem, é, os dormitórios, um pouco, projetados em balanço, e aí a gente tem, é, como esses dois panópticos, seriam os espaços, é, comuns, a um conjunto de quatro unidades, então, há um conjunto de dezesseis alunos, nesse pavimento, tem lá, a sala de estudo, a sala de televisão, e, é, assim por diante, então, esse tema, é um argumento daquias, que facilita, a ideia, um pouco, do entendimento da unidade, então, a estrutura principal, em aço, ela se, é, organiza, é, longestrutinamente, o terreiro, a gente tem, então, a cada dois pavimentos, edifícios de quatro, ou de seis, é, as duas, as duas celas, lá, são possibilidades de arranjos, enfim, de, é, solteiros, casais, é, e aí tinha uma série de, de possibilidades de implantação, um dos terrenos que a gente faz, é, 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 um terreno mais urbano, como esse, próximo a alguns equipamentos que estão sendo construídos da universidade, então, é, são moradias estudantes, é, ligadas a uma biblioteca, ligadas a um, a um dos outros centros, que agora não recordo qual é, da universidade, então, ele vai ter uma participação muito ativa, na vida universitária, então, eles pediam uma série de, é, é, equipamentos complementares da habitação, que a gente, é, acabou acomodando, um pouco nessa barra, quer dizer, grêmios, é, salas de estar, restaurantes, padarias, é, cinemateca, ou siniclubes, então, eles faziam um pouco essa nova frente, é, a cobertura disso, de alguma maneira, era, é, o pé desses edifícios, então, o edifício interior, então, alguns pilares em concreto, que trocariam o solo, juntamente com as caixas de circulação, e aí, é, a gente tem, o acesso sempre, é, concentrado, quatro pontos, que são cortes, então, pelo interior, e era uma ideia, também, da, ser painéis prefabricados, que poderiam, simplesmente, é, inverter, de posição, e gerar aberturas, um pouco menos, é, monótonas, repetitivas, até a ideia, então, dos panópticos, das áreas de circulação, a ideia principal, você chega sempre, nessas áreas, de máxima socialização, entre os estudantes, e aí, você vai, cada vez mais, é, seguindo, quase como, um processo, de enclausuramento, vai lá, os quatro moradores, que você compartilha, o seu apartamento, até você se trancar, no seu dormitório, e estudar, acho que é um pouco, aqui ficou um pouco mais claro, a ideia da estrutura, em concreto, fazendo, simplesmente, essa mesa, a estrutura metálica, então, faz, é, vamos dizer, esse grande feixe, de concentração, de algumas das atividades, e aí, nesse balanço, a gente tem, então, a resolução, dos apartamentos, especificamente, dos dormitórios, dos apartamentos. Engraçado, essa é uma vista, de principal, que seria o conjunto, uma das coisas, que o Júri, estranhou muito, no concurso, que estava na ata, era que, o edifício, revelava as áreas de serviço, para a fachada principal, na verdade, o que vocês veem aqui, é uma tela, metálica, são as áreas de serviço, mas, como o edifício, se encerrava, efetivamente, tem um aspecto, tanto quanto, maquímico, assim, mas, não me parece, ser uma questão, tão, fundamental, do projeto, para estar em ata, como uma coisa, justamente, como isso está, resolvido, com essas instituições, e até uma outra, implantação, dessa mesma unidade, num terreno, mais rural, num terreno, em São José dos Campos, um terreno, se escalonava, e se acomodava, mais no terreno, de modo, me parece, menos, impactante, assim, ele vai um pouco, se, se, se decompondo, mas, acho que é isso, espero não ter atrapalhado, a programação do tempo, de novo, agradecer bastante o convite, e, acho que agora, a gente inaugura, a sessão de debate, obrigado.